E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo eu quero te mostrar de forma rápida e simples como deixar o seu Instagram totalmente privado, rápido e fácil. Só lembrando que embaixo tem o link da promoção do canal e você pode ganhar um Pix de R$250,00. Clica aí e dá uma olhada. Vamos lá então, vou acessar aqui o meu Instagram, acessou o Instagram, clica aqui no seu perfil, ok? Vai ter aqui em cima os três risquinhos, você vai clicar nessa opção, vai tocar e vai ter aqui a opção de configurações. Então tá aqui, configurações. Na sequência a gente vai escolher a opção privacidade, tá aqui ó, privacidade. E aqui logo de cara ele dá várias coisas bem legais, mas o que interessa pra gente é isso aqui, conta privada. Vou tocar, contas empresariais não podem ser privadas. Então se a sua conta for empresarial, você precisa voltar ela para uma conta pessoal, senão você não consegue deixar a sua conta privada. A maioria das pessoas tem contas normais, contas pessoais. Então quando você tocar aqui, ele automaticamente já vai tornar a sua conta privada, ok? Bem simples. E como é que faz pra voltar para a conta pessoal? Você volta aqui nos três risquinhos, vai ter a opção aqui de configurações, tá? A mesma opção que a gente escolheu antes, configurações. E aí vai ter a opção de conta. Então a gente toca nessa opção e aqui nessa opção a gente consegue fazer a alteração, que é aqui embaixo. Mudar tipo de conta. Tá um pouco desfocado pra vocês. Olha, é uma focada melhor lá. Então tá aqui ó, mudar tipo de conta. Se eu tocar aqui, ele já me dá a opção, tá? Mudar para conta pessoal, mudar para conta de criador de conteúdo. Então a gente quer a conta pessoal pra poder privar essa conta, tá? Então é basicamente isso pra você privar uma conta, tanto pessoal quanto empresarial. Espero ter ajudado. Na descrição tem o link da promoção no canal. Fico por aqui e até o próximo vídeo.